Boa noite, meu nome é Romualdo Arthur Alencar Caldas, sou o atual presidente aqui do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas em mais uma live aqui aos domingos, a partir das 19 horas, domingo sim, domingo não, quinzenal e estou aqui com Paulo Coutinho, sócio do CAO. Paulo? Opa, boa noite pessoal, tudo bom? E vamos iniciar hoje a live aqui com algumas notícias, o Paulo vai trazer uma notícia de astronautica, não é Paulo? Astronautica, e eu vou falar aqui, comentar uma ação que o CAO fez com êxito na última segunda-feira, dia 18 de março, o último dia 18 de março, e é uma ação importantíssima, vocês vão saber já daqui a pouco, vamos agora falar com o Paulo, o Paulo vai expor a novidade astronômica que ele tem, a astronautica, é de importância crucial, eu acho, eu acho sim que essas notícias devem ser divulgadas mesmo, e para o bem da ciência devem, os países envolvidos, nós devemos torcer que todos eles obtêm um êxito, aqui a gente não tem nada com ideologia, com nada, não é Paulo? O importante é que qualquer país que se aventure nessa seara de exploração espacial, nós vamos torcer que obtenha êxito, não importa se seja capitalista, comunista, o importante é que eles se empenham nisso e obtêm êxito, melhor. É nossa opinião, e Paulo, a palavra é sua. Boa noite, Romualdo, boa noite, Manoel Ferrão. Boa noite, Manoel. As pessoas que vão chegar daqui a pouco também. Você falou uma grande verdade, Romualdo, ciência não pode conviver com ideologia, a ciência, a convivência dela é com a verdade, e a verdade corroborada por fatos científicos, não por achismos. Então, isso aí que você falou é verdadeiro, e também uma coisa que a gente sempre releva aqui, a gente sempre fala, é que a ciência tem que ser democrática também. É de todos. Não é privilégio de um grupo ABCOD. Não existe isso no meio científico, nunca deve existir isso ali. E aí, eu pesquisando esses dias, eu vi uma matéria muito interessante, que saiu lá no site do TecMundo. Boa noite, César. A respeito de uma ação que está acontecendo, já vem acontecendo há algum tempo, envolvendo dois países, que são duas potências mundiais, a Rússia e a China, que esses dois países estão planejando uma série de atividades espaciais, envolvendo a astronáutica, em solo lunar. Essa informação está disponível lá no site do TecMundo, está bem publicada agora no início desse mês, mais precisamente no dia 6 de março. E o que se propõe, o que se propõe, a que se propõe esses dois países? Eu, quando eu vi a matéria, eu fiquei, assim, surpreso e... Boa noite, César. E um pouquinho preocupado também, porque vai envolver uma série de ações de risco, e que, com certeza, as medidas para conter esses riscos, elas já devem estar sendo pensadas também. Rússia e China, elas estão planejando construir um reator nuclear em solo lunar. Tá? E por que a intenção de se construir esse reator nuclear em solo lunar? Porque, com isso, as atividades futuras desses dois países, eles também têm a intenção da construção de bases lunares, por eles, não? As bases no solo lunar, é que uma base no solo lunar, ela vai demandar energia, e não é pouca energia. E aí, chegaram à conclusão que utilizar energia com painéis solares, enfim, não tem, assim, a viabilidade, não? Então, seria uma coisa muito produtiva para pesquisas. Então, eles cogitam, deve ter já um projeto bem adiantado a esse respeito, para a construção de um reator nuclear lá na Lua. E, com isso, prover energia para as futuras missões espaciais dos dois países, e, consequentemente, estabelecimento de bases lunares, já com outro propósito mais à frente, mais avançado, de, a partir da Lua, se lançar para expedições à Marte, por exemplo, que é um planeta que já vem sendo cogitado aprofundamento de exploração já há bastante tempo, não só por eles, como pelos americanos também. Então, essa construção de um reator, a negociação está acontecendo para que ela ocorra entre os anos de 2033 e 2035, quer dizer, eles estão próximos. Então, eles pretendem, nesse intervalo aí de 2033 a 2035, fazer esse projeto funcionar. Quem deu essa notícia é um cientista com o nome de Yuri Borisov. Ele é da agência Roscosmos. A agência Roscosmos, para quem não sabe, é o nome dado, é da agência espacial russa. E, assim, eles dizem que, com esse projeto dando certo, sendo bem sucedido, é o primeiro passo para a construção e a possibilidade de assentamentos de seres humanos na Lua. Então, esses dois países, eles vêm trabalhando conjuntamente nesse programa espacial lunar. A título de curiosidade, a agência espacial chinesa, ela tem o nome CNSA, e, com isso, eles querem construir uma estação, eles chamam de Estação Internacional de Investigação Lunar, a ILRS, e já temos três missões chinesas programadas para alavancar todo esse processo. A XANG-6, a XANG-7 e a XANG-8. A XANG-6, ela já está prevista o lançamento dela, vamos ver se acontece realmente, em maio desse ano. E esses dois países, eles têm ideias em comum de cooperação. Eles querem desenvolver módulos lunares, um robô, mini-rovers inteligentes para explorar o solo lunar. A Rússia já tem, já, um projeto que ela quer desenvolver de uma nave espacial de carga, movida a energia nuclear. Isso aí eu acho arriscado. Eu não sei se seria interessante isso, porque, a depender de ter um fracasso no lançamento desse projeto, dessa nave espacial, se acontecer um acidente, eu acredito que uma determinada região do planeta poderá ficar exposta a uma intensidade, um nível de radiação. Mas existe esse projeto que os russos estão programando lançar uma nave espacial com vida e energia nuclear. A gente sabe de sondas que foram lançadas ao espaço e que são alimentadas com plutônio, coisas desse tipo, mas, sinceramente, eu mesmo considero um risco muito elevado isso aí. Antes de a gente ter uma ideia, 19 de agosto do ano passado, a Rússia teve um fracasso quando ela lançou uma sonda denominada Luna 25, que era ir a visitar a Lua e eles perderam lá, teve algum problema no processo, perderam o controle da missão e essa sonda acabou colidindo com a superfície lunar. Foi a primeira missão lunar russa em um intervalo de quase 50 anos. Então, imagine se essa sonda levasse algum artefato de energia nuclear lá embutida na sua construção. E também, a China, ela também está avançando bastante, ela tem a intenção de até 2030 colocar uma missão tripulada na Lua. Vai colocar astronautas chineses em solo lunar até 2030. E eles vão estudar a superfície da Lua com auxílio de rumores. Também querem construir, como a gente já falou, bases para missões de longa estadia. O interessante de tudo isso é que os Estados Unidos também têm esse propósito, têm esse interesse. Agora, foi reativado o programa espacial lunar dos americanos. Eles estão com uma série de iniciativas programadas também. Tem Artemis, aquele projeto, para chegar até a Lua com missões tripuladas. tripuladas. A China, ela tem algo assim que eu considero um pouco, não sei, não sei a realidade da China para propor isso, mas a intenção deles é elaboração de duas missões tripuladas por ano à Lua. Então, o país que quer, demonstra, querer investir de forma maciça nisso aí. E essa situação toda recentemente acabou gerando uma tensão com o governo americano. Porque o governo dos Estados Unidos acha, ou pensa, que na realidade Moscou está tentando levar armas nucleares para o espaço. Então, isso já gerou aí uma tensão entre os dois países. O governo americano diz isso, o governo russo diz que não tem nada a ver, que a intenção deles não é essa. outra coisa interessante para a gente ter uma ideia da evolução desses países, a China também pretende colocar em órbita um rádio, um telescópio, que na realidade é um rádio telescópio na órbita da Lua em 2026. Na realidade, esse telescópio, esse rádio telescópio, é uma constelação de telescópios em órbita lunar e tudo indica que até meados de 2026 esse projeto vai estar pronto. Esse projeto, eles chamaram de projeto Hongman, que significa descobrindo o céu em comprimento de ondas mais longas. Então, esse rádio telescópio, assim por dizer, ele vai ser formado com um satélite principal acompanhado de oito mini-satélites. Os mini-satélites vão coletar sinais de rádios, de rádios do espaço em baixa frequência e vão passar para o satélite principal que vai processar essas informações e vai enviar para a Terra. O objetivo maior desse projeto é adquirir mais informações a respeito de uma era, um período cosmológico que é chamado Comidade das Trevas, que aconteceu alguns milhões, centenas de milhões de anos após o... centenas de milhões de anos após o Big Bang. Uma parcela de tempo após o Big Bang, a Terra, o... desculpe, o universo que estava recém-formado, ele entrou com a... nessa idade das trevas, não? Os fótons não estavam presentes naquele momento e aí os chineses eles têm uma curiosidade muito grande de estudar esse período e aí eles querem captar a frequência do espectro eletromagnético abaixo de 30 MHz. Ah, mas por que que não capta aqui da Terra? Porque a atmosfera terrestre frequências desse nível, dessa amplitud, desse nível, ela absorve. então não chega esse tipo de radiação, é difícil chegar em solo terrestre para que os radiotelescópios possam fazer um trabalho. Por isso que eles querem construir esses radiotelescópios que na realidade é um satélite, um telescópio acompanhado de oito menores para poder captar toda essa frequência e trabalhar com 30 MHz. Isso é que eles têm interesse. E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o cronograma que eles apresentaram está muito próximo. Oito, seis anos é logo ali no instante chega. E vamos ver o desempenho dessa missão, dessas missões que eles querem, até onde isso vai chegar. E surgem sempre novidades. Agora mesmo tem o físico, se não me engano, é o físico com o nome de Gupta, que ele já lançou já uma outra ideia, uma outra hipótese bem, como se diz assim, arrojada, onde ele diz que o universo não tem, isso é só um parênteses que eu estou abrindo aqui, que eu me lembrei, estou passando para vocês, não sei se vocês também já tiveram conhecimento disso, mas ele diz que o universo não tem 13,8 bilhões de anos, é mais antigo. Na realidade teria 26,7 bilhões de anos. Se isso for verdade, se alguém algum dia conseguir comprovar isso realmente, vai mudar tudo aquilo que a gente conhece até agora a respeito do espaço e muita coisa da astrofísica também vai mudar. Isso até do ponto de vista de que o James Webb tem descoberto galáxias que, pela idade que elas apresentam ter, não bateria dentro da cronologia do Big Bang. Até a gente conversou sobre isso no outro dia, numa live. Acho que foi a live do Instagram. Esse assunto foi abordado. E agora surge esse físico, Gupta, dizendo isso que, pelos cálculos que ele fez, pelas simulações que ele fez, o universo não teria 13,8, teria 26,7 bilhões de anos. E, inclusive, ele fala que a matéria escura não existe essa questão, aliás, a energia escura, se eu não estou enganado, que essa expansão do universo vai tendendo há um tempo a desaparecer, porque aquelas forças que estão presentes vão diminuindo. Ele também entra com uma teoria muito antiga, mas se a gente não vai entrar hoje nesse âmbito, depois a gente pode até conversar, que é a questão do cansaço da luz. Então, tem muita coisa aí que está sendo estudada e está sendo pesquisada e que, de repente, a gente pode acordar num determinado dia e tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, de cosmologia, principalmente, tem um viés completamente inovador. vamos ver nada melhor do que um tempo para esclarecer tudo isso, vamos ver que novidades vão surgir para a gente aí. Mas eu sempre falo uma coisa com os colegas quando eu falo sobre esses assuntos, que o universo sempre tem surpresas reservadas para a gente. Quanto mais a gente acha que já conhece um pouquinho, a gente se surpreende entendendo que não conhece muita coisa, praticamente nada, do que existe aí fora. aí para fora. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Esses próximos anos prometem ser emocionantes. Eu acredito que vai haver um acirramento no bom sentido da pesquisa espacial na Lua. Nós temos chineses envolvidos, temos russos envolvidos, temos americanos envolvidos, temos indianos envolvidos, quer dizer, a festa vai ser boa. Vamos ver o que esse pessoal vai descobrir aí. E eu espero que eles descobrirem e eles transmitam, porque a China mesmo, ela tem uma maneira dela trabalhar que ela não gosta muito de divulgar tudo que ela vê, que ela estuda. É difícil a gente ter muitas informações deles. e os russos também seguem um caminho parecido. Eles não divulgam muita coisa que eles fazem lá de pesquisa, de descoberta, não. Bom, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Aproveitar aqui também para as pessoas que chegaram enquanto eu estava falando. Peritos, boa noite, o SDR, Petânia, Sobrinho, todos que estão aqui, boa noite e muito obrigado. Valeu, Paulo. Valeu por sua palestra aqui sobre essa notícia que você falou. É interessante que essas culturas, tanto a russa quanto a chinesa, eles gostam de trabalhar muito segredo. É. E isso, eles são bons. Eu creio que dessa parte é para fins pacíficos, espero que seja, e que, em sendo assim, eles obtenham bons resultados, como também as outras nações, não é, Paulo? As nações ocidentais também, que obtenham bons resultados nessa área. A Lua vai se tornar um corpo celeste em breve, vão retornar para lá, retornar, principalmente na região próxima do Polo Sul, onde já há moléculas de água, gelo de água, algumas crateras permanentemente sombreadas, que nunca o sol ilumina o fundo dessas crateras, nunca, principalmente no Polo Sul, onde no passado deve ter havido alguma colisão, algum cometa de gelo, bateu lá e permaneceu, e como aquela região é eternamente sombreada, e não recebe a luz do sol, o gelo permaneceu lá, e isso é importante para fazer até bases lunares ali, naquela região, porque é H2O, hidrogênio, oxigênio, é importante para as nações, que a NASA está prevendo, não é, Paulo? Aí uma volta agora nos próximos, nesse ano e no próximo, tripulada, a Lua vai ser um feito tremendo na nossa era, foi no final da década de 60 e no começo da década de 70 muito badalado, mas a tecnologia era inferior à que tem hoje, não é? Bastante, bastante. Bem mais restrutiva. Hoje vai ter mais, eu acho que nesse dia a internet vai bombar, vai cair, talvez, devido a um trânsito enorme de pessoas interessadas em ver ao vivo, a chegada, a pisada, o retorno, mesmo assim ainda vai ter gente dizer que é falso, ainda vão continuar dizendo que é falso, não tem jeito, ali é uma crença arraigada nessas pessoas que o ser humano não consegue chegar à Lua, quanto mais à Marte, não consegue porque é impossível e a gente sabe que não é impossível, o ser humano já foi à Lua, mas muitas dessas mesmas pessoas que dizem isso, Paulo, não acreditam também que o ser humano há 5 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos atrás construiu as pirâmides, aí ficam inventando que foram seres extraterrenos que construíram, é como se essas pessoas não achassem que o ser humano fosse capaz de fazer essas coisas, mesmo de 2, 3 mil anos atrás, já existia conhecimento para tais coisas, enfim, vamos aguardar, não é, Paulo? Parabéns aí por sua... Obrigado. Vamos esperar, Romualdo, a gente sempre fala que o universo sempre estava com surpresas para a gente, se os chineses conseguirem terem êxito nessa construção, dessa constelação de telescópios, assim, de vários telescópios para trazer sinais, pegar sinais de baixa frequência, com certeza isso vai trazer também o enriquecimento de informações, para a China estar pensando em fazer isso, ela já farejou alguma coisa, nenhum país vai investir num projeto desse caríssimo por investir só para dizer que fez. De jeito nenhum. Alguma coisa eles já detectaram e com certeza eles querem confirmar. Agora o que é, a gente não tem ideia. Exatamente. Exatamente. ainda perceber o que existe por trás. Eu só fico preocupado com essa questão do reato nuclear. É um risco. Tem isso, né, Paulo? O efeito colateral, né? É, é uma tecnologia de alto risco. Eu não sei como é que eles vão conseguir, até porque o artigo que tem essa informação não desce muito a nível de detalhes e é praticamente a gente entende por quê, porque os chineses também não vão dizer como é que eles vão construir esse reator, não é? É, exatamente, Paulo. Deixa eu falar isso. Bom, Paulo, parabéns aí por sua participação aqui, né? Sempre bem-vinda, né? A Betânia falou, não acreditam, mas usam panela teflon em forno micro-ondas, né? É isso mesmo. Com certeza, não é? É isso mesmo. Pelas vezes, as pessoas deveriam dizer isso não existe, isso não existe, isso não existe, igual o padre que ele querendo, que ele gosta de falar isso, e pronto, né? Mas não, são as primeiras a utilizar. É, a utilizar o produto que veio desses estudos, né? Exatamente. Pois é isso, Paulo, parabéns novamente. Obrigado. Agora, Paulo, vamos falar um pouquinho de uma ação que alguns sócios do CAO fizeram nesse final, nesse começo de semana que acabou ontem, sábado. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Paulo, para compartilhar com vocês uma tela aí do meu computador, eu acho que ela já apareceu, né? Já está aqui. Pronto, eu vou colocar para rodar esse vídeo aqui, deixa eu ver se ele vai, está rodando, Paulo, aí? Ainda não. Apareceu? A tela, sim, a primeira tela que você colocou apareceu, agora o vídeo não entrou ainda aqui, não chegou não. O vídeo não, Eu não sei porquê, deixa eu pausar novamente, Paulo, deixar o vídeo ligado e vou tentar compartilhar de novo, só que dessa vez o vídeo, né? essas coisas tem esse problema, deixa eu ver se no vídeo vai, viu? Romualdo, como o pessoal fala, tudo que é feito ao vivo, acontece, parece que não vai, que pena, ah, peraí, peraí, ah, não, vai não, o pessoal, deixa eu ver o que o pessoal falou aqui, compartilha o vídeo, é isso, compartilha o vídeo, eu abri o vídeo aqui, mas só que ele não está achando para eu compartilhar, ah, o vídeo está aberto, deixa eu deixar ele aqui, aberto, agora vamos tentar de novo para ver se ele aparece, aqui na minha tela para eu compartilhar, janela, ah, apareceu, acho que agora vai, Paulo. Tá bom, agora está chegando aqui. Chegou? Chegou, chegou. Pronto, então, eu vou botar ele para rodar, o que vocês estão vendo aí, pessoal, foi uma ação que o Ceau fez no final de semana, aliás, no começo da semana passada, segunda-feira, dia 18 de março, essa estrela que vocês iam apagar aí foi porque passou nuvem, né, nuvens passaram, mas isso é uma estrela chamada Iota Geminorum, não se tem certeza se ela é um sistema duplo, múltiplo, ou se não é nada disso, não há certeza ainda, ela é uma estrela de terceira magnitude, por volta de 3,7, está a 120 anos-luz de distância, e estava previsto que na cidade aqui, em quase todo o Brasil, exceto o sul, o Rio Grande do Sul, não viu isso, mas que a Lua iria ocultar essa estrela, a Iota Geminorum. E nós, do Ceau, armamos dois telescópios, para tentar gravar isso, se as nuvens permitissem. Vocês viram já no início desse vídeo que a nuvem já atrapalhou, mas a estrela desapareceu, pessoal, aí, no borde escuro da Lua. Vocês não estão vendo, mas o borde escuro da Lua está por aqui. A estrela já está bem próxima do borde escuro lunar, bem próximo mesmo. Então, fiquem prestando atenção a ela, que daqui a uns 20 segundos, essa estrela vai desaparecer e, dessa vez, não é por conta de nuvens. É porque a Lua, como está mais próxima, passou à frente da estrela. Isso se chama uma ocultação astronômica. É quando um astro mais próximo da Terra passa na frente de outro mais distante, fazendo com que este desapareça por algum tempo. Como aí foi a Lua, aí ela sumiu, está vendo? desapareceu. Esse foi o momento que a Lua ocultou. Eu vou voltar um pouco para vocês verem novamente, voltando um pouquinho. Aqui está rodando, prestem atenção. Sumiu, está vendo? Foi um sumiço súbito. Esse foi o desaparecimento que estava previsto, Paulinho e amigos, aqui para a cidade de Maceió, justamente nesse horáriozinho aí. justamente nesse horáriozinho aí. Aqui vocês estão vendo em tempo universal. 22 horas, 23 minutos, acho que foi 56 segundos, mais ou menos isso. Ou foi 57, o momento exato do desaparecimento. Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, que a estrela sumiu. 22 horas, 23 minutos e 56 segundos, 930 centésimos, como fosse praticamente 22 horas, 23 minutos e 57, não, 22 horas, 23 minutos e 57 segundos. Praticamente isso. só que isso aí está em tempo universal, tá, gente? onde a gente lê ali 22 horas e 23 minutos e 56, 57 segundos, na verdade, em tempo local é 19 horas, 23 minutos e 56, 57 segundos. Esse foi o vídeo do desaparecimento que a equipe do CAA, composta por mim, Romualdo Caldas, por Carlos Vasconcelos, Pericles Terto, que está aí na live acompanhando, e o Ellison Silva, nós presenciamos, isso lá da nossa sede da usina Ciência, o desaparecimento. E como a gente presenciou o desaparecimento, Paulo e amigos, nós também estávamos, ficamos lá para tentar registrar o reaparecimento que estava previsto para ser às 21 horas, 2 minutos, quase 3 minutos, 21 horas, horário local, ou seja, aí já seria meia-noite e 2 minutos em tempo universal do dia 19 de março, e nós em tempo local ainda estávamos no dia 18, né? Então, a gente conseguiu também, Paulo, eu vou abrir o vídeo também do reaparecimento, aí já foi na borda iluminada da Lua, já foi na borda iluminada da Lua, vou deixar o vídeo rodando aqui e vou compartilhar agora para ver se ele aparece para vocês verem o reaparecimento que é um pouco mais complicado porque a Lua vai reaparecer no lado iluminado. Apareceu, Paulo, aí a Lua? Está chegando aqui, pronto, já chegou. Pronto, chegou, né? Eu vou adiantar porque eu fiz uma gravação de seis minutos, tá? Eu vou adiantar um pouco aqui o tempo, tá? Adiantar para mais ou menos a hora que apareceu, então vai aparecer a qualquer instante, eu vou aumentar aqui mais um pouco, passar mais um pouco o tempo, tá? Deixa eu passar mais um pouco o tempo aqui, tá? Que a Lua vai... Opa, peraí, deixa eu voltar que ela já reapareceu ali, deixa eu voltar um pouco para vocês verem o exato momento, mais ou menos por aqui, aqui, surgiu, surgiu, né, Paulo? Está vendo aqui? É o surgimento dela no bordo iluminado, vamos ver mais ou menos que horário foi do surgimento, foi mais ou menos aqui, assim, eu estou aqui mais ou menos por aqui, aí eu não consegui pausar, deixa eu pausar, para ver mais ou menos o horário. Pronto, foi mais ou menos isso, em tempo universal, meia-noite, dois minutos, cinquenta e seis, cinquenta e sete segundos, né? praticamente foi basicamente isso, por voltar o tempo para correr de novo, está aqui. Dá para ver, ela lá... É, aí as pessoas podem perguntar por que não está tão brilhante quanto a outra filmagem? É porque se eu colocasse a exposição que estava na parte não iluminada, né, da lua, se eu colocasse a mesma exposição aqui, o brilho da lua ia ocultar tudo, né? e aí estourar, né? Aí a gente não ia ver a saída da estrela coisa nenhuma. Aí eu tive que diminuir mais o brilho para que a gente pudesse ver ali a estrelinha aparecendo e veja que a lua, como está mais próxima, tá? As pessoas podem até achar que a estrela que está... que a gente está vendo a estrela se mover, não, é a lua, é a lua, é o movimento da lua, né? Certo? Aí é o movimento da lua que está bem mais próximo da gente, ela estava aí a uns 390 mil quilômetros de distância e essa estrela está a 120 anos-luz, Paulo, de distância, né? Está bem longe. Então, praticamente, a gente não vê movimento assim da estrela, embora exista, né? Mas a gente, por estar tão longe, a gente não consegue perceber, né? Mas da lua que está mais perto, sim. Aí você exige que à medida que o tempo vai passando, que ele está correndo aqui o tempo, né? vai passando, vocês vão vendo aí, entre aspas, a estrela mais afastada aí na perspectiva de visão da lua, né? Acho que daqui a pouco o vídeo acaba, né? O nosso amigo, o nosso amigo Carlos Vasconcelos também filmou, fez filmagens também, essa filmagem foi feita no nosso telescópio... Ah, nuvem! Nuvens, passando, vocês estão vendo? Pronto, aí o vídeo acabou e eu vou interromper o compartilhamento e a gente conversar aqui, né? Sobre isso, né? Foi um feito que a gente conseguiu, importante, ainda falta eu elaborar, pegar a imagem do Carlos Vasconcelos, até o Pérez que está aí, o Carlos mandou para mim no Dropbox, eu acho que é assim o nome, Dropbox, só que eu baixei e a imagem está toda escura, eu não consegui ver, eu não sei se eu fiz algo errado, vou pedir, se possível, que ele mande de novo para eu pegar a imagem dele para a gente mandar para o Antônio Rosas, o Toninho lá do CEAMIG, do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, que ele é muito ligado nessa parte de ocultações astronômicas, o Antônio Padilha também do grupo Ocultações Astronômicas no Facebook, tá? E essa ocultação dessa estrela estrela Iota G-minor, o Paulo, é muito importante, porque lá no início do século XX, o pessoal estava dizendo que era uma estrela dupla, provavelmente, só que análises espectroscópicas, já no começo desse século, eles não confirmaram essa duplicidade ou multiplicidade dessa estrela. Ainda há dúvidas. E esses estudos de ocultações astronômicas dessa estrela pela Lua ou por algum asteroide, se um dia ocorrer, mas pela Lua é mais comum, ajuda bastante. Isso, vocês viram lá no canto esquerdo superior do vídeo, o reloginho, né? Operando lá. A gente tem nos nossos computadores, tanto no meu, quanto no Carlos Vasconcelos, que foi utilizado lá no equipamento dele, lá na Usina Ciência, a gente tem os nossos telescópios sincronizados com um programa chamado Dimension 4, né? Ou Dimensão 4, se a gente traduzir para o português, né? E ele é muito preciso, porque ele pega um relógio atômico e sincroniza o seu computador com esse relógio atômico. E eu tenho um aqui, Paulo, no meu celular, também um outro relógio atômico, Atomic Clock, que é esse aqui, não sei se... Esse aqui é... Atomic Clock, que quando eu sincronizei com o meu relógio lá, com o Dimension 4 e com ele também, estava batendo até na casa dos centésimos de segundo. Estava bem preciso, eu disse, ótimo, está no ponto, está no ponto. Então, a gente gravou, o único inconveniente foram as nuvens, que a gente ficava, meu Deus, agora justo na hora que estava previsto começou a passar a nuvem, né? Tanto é que na primeira imagem lá a nuvem cobriu e a gente perdeu um pouco, a estrela sumiu, depois voltou, e quando ela desapareceu, a nuvem chegou também. mas a gente chegou a registrar o desaparecimento. Depois a nuvem chegou, e no reaparecimento foi mais tranquilo, né? E por esse trabalho que a gente fez, o pessoal, o pessoal está andando aqui, a Betânia não deixou passar, ontem foi aniversário, foi ontem, foi ontem, pessoal, ontem completei mais uma revolução em torno do sol, né? Betânia, obrigado, SDR, Manuel Ferrão, e a SDR diz que todos os satélites têm relógio atômico, é bem sincronizado, né? E a gente, SDR, sincronizou assim, a gente poderia sincronizar também com o Observatório Nacional, que era assim, que o pessoal, antes da era de computadores de estrelas pela Lua, sabe como era que o pessoal fazia essas ocultações astronômicas de estrelas pela Lua, principalmente olhando pela ocular do telescópio, olhando lá, com um cronômetro na mão e um telefone fixo perto. Aí o cronômetro na mão. Quando a Lua ocultava, aí ele disparava o cronômetro, aí o cronômetro começava a contar. Aí ele pegava o... E deixava contando. Pegava o telefone, discava 130, que era aquela hora certa, né? Que era do Observatório Nacional, que era uma gravação, não sei nem se hoje existe, né? Mas era uma gravação que dizia, por exemplo, 19 horas, 23 minutos, 40 segundos. aí 10 segundos depois ele dizia, aí na hora que o observador percebia que a estrela sumiu, ele disparava o cronômetro, corria. Quando ele... A gravação dizia lá, 23... É, 21... É, 19 horas, 23 minutos, 56 segundos, aí você parava o cronômetro e via o tempo que foi desde você ativá-lo até desativá-lo com a gravação e tinha que memorizar a hora, né? Que ele disse lá, né? Para você subtrair esse tempo e outra, Paula, ainda subtrair o seu tempo de reação para desaparecer e você clicar. Aí você subtrair de acordo com a sua velocidade, 0,3, 0,4 segundos, né? Tudo isso aí para chegar na hora precisa, né? Podia fazer o caminho inverso também, né? Podia. Sim. Um minuto antes da estrela desaparecer do que estava previsto, você ligava lá para o 130, a mulher lá, a gravação dizia o horário, você anotava o horário, corria para o telescópio, aí você, quando ela dizia o horário, terminava e você ligava o cronômetro, aí corria para o telescópio e ficava olhando, olhando. Aí quando a estrela desaparecia, você parava, né? Aí você, ao invés de diminuir, você aumentava o tempo, somava, né? Podia fazer o contrário também e somava o seu tempo de reação, né? Enfim, eram outras eras. Hoje, a gente não precisa disso sincronizado, já facilita bastante. A gente pode até cochilar, porque vai estar gravando, né? Vai estar gravando. Você vai ver depois, né? A gravação feita, né? Só que aí a gente acompanhou. A gente foi vendo aqui, passo a passo, pela tela do computador, né? Carlos no computador dele e eu aqui no meu e o Pericles e o o o Ellison também, cada um em um computador, ficar dois e dois, né? A gente fez esse acompanhamento que falta o o Toninho de Minas Gerais me pediu um relatório com as imagens que ele vai colocar no blog dele, né? que é um blog muito visualizado, é o Sky and Observers, que é de Minas Gerais, mas é muito bem visualizado. Eu fiquei de fazer ontem, mas peço desculpas, ao Toninho, não consegui ontem, eu tive um dia muito corrido, tá? Tivemos apresentações lá no CAA, uma escola veio de uma cidade de Anadia, Paulo, lá, a gente atendeu a escola, os alunos prestaram bastante atenção, são adolescentes de 12, 13 anos de idade, prestaram bastante atenção, uma turma muito educada, que é uma escola municipal da cidade de Atalaia, o pessoal de uma educação, Paulo, chegaram sem fazer barulho, todos com respeito, são muito bons, tímidos assim para fazerem perguntas, às vezes falavam para o professor, o professor repassava a pergunta, dizia, minha gente, não tenham medo de errar, não, ou de achar que uma pergunta é tola, não existe isso, pergunta tola, é uma dúvida, vai ser esclarecida, se a gente souber, porque nem tudo a gente sabe, a gente pesquisa e procura responder em outro horário, isso é muito bom, acho que... Não pensem que Newton acertou sempre, que Einstein acertou sempre, que Kepler acertou sempre, não, eles erraram, eles erraram também, o erro é inerente do ser humano, não existe esse ser humano que nunca errou, não existe, é um erro, o erro é nosso, a gente aprende com os erros, o Kepler mesmo, o Kepler, Paulo, levou oito anos para decifrar a órbita real dos planetas, que não era um círculo perfeito, é uma elipse, mas é quase um círculo, a excentricidade é mínima, mas por ser mínima, não é círculo, é uma elipse, ele levou oito anos, ele disse que foram oitocentas páginas de cálculo, das quais a maioria dava em becos sem saídas matemáticas, não encaixava, e ele não conseguia fazer previsões futuras na trajetória dos planetas usando um círculo perfeito, como órbita. Mas o melhor, assim, eu considero processo de aprendizagem, tem que ter, a gente erra, vai errar, e vai aprender também, com o próprio erro, é normal isso. Com certeza, com certeza, os erros nos ensinam, não é? Uma coisa que eu gosto sempre de, eu tenho para mim, ninguém chega nesse mundo aqui sabendo de tudo, e ninguém é obrigado a sair daqui sem saber alguma coisa. pois é, exatamente. Então, para aprender, a gente aprende, erra, tenta de novo, acerta, é como eu estava falando contigo de manhã, não é? Foi. As perguntas, às vezes as coisas mais tolas, é que provocam grandes descobertas, não é? Pois é. Quando aquela brincadeira que eu falei com você, quando o Isaac Newton viu a maçã caindo, ele perguntou, por que esse negócio está caindo? Pois é, Paulo, teve uma, enfim, exatamente isso que você falou, sobre Isaac Newton, ele observou a natureza e daí começou a pensar por que cai, por que isso ocorre, coisa que para qualquer outro seria banal. Era uma coisa que ele não estava nem? Nem, mas ele não, ele atentou a isso, então, é nessas coisas que às vezes acontecem descobertas impressionantes, não é? Pessoal. Essa turma de ontem, Paulo, foi tão legal, tão legal, tão uma turma, assim, fizeram depois, quando eles ficaram menos tímidos, aí começaram a fazer mais perguntas e depois a gente foi observar a lua, eles viram a lua, viram a estrela Sírios, ficaram espantados, o brilho que a estrela Sírios tem, a urna, telescópio, e chegou também uma mãe com um rapazinho, um pré-adolescente, deve ter uns 12 anos, está 13 também, e ele fez uma pergunta, aquela que eu falei hoje pela manhã ao telefone, ele fez uma pergunta assim, que ele já estuda sobre isso, porque não é, é uma pergunta que é feita por alguém que já deu uma lida sobre o assunto, ele perguntou sobre o desvio para o vermelho e para o azul, e ele sabia que o redshift, o desvio para o vermelho, os objetos estão se afastando, e o desvio para o azul, o blueshift, está se aproximando, e aí gerou uma dúvida na cabeça dele, que eu até contei para você, aí ele chegou e perguntou para mim, professor, e se uma estrela, por exemplo, for avermelhada e ela estivesse se aproximando da Terra, isso não vai interferir na gente ler esse desvio para o vermelho, já que ela, esse desvio para o azul, já que ela está aproximando, que ela é vermelha, é a cor dela, aí disse, não, isso não vai interferir, não é, Paulo? Mas é uma pergunta assim, elaborada, a mente daquele menino, ele se questionou isso, e foi perguntar lá, para a gente. Não, mas é, eu acredito assim que um grande espírito pesquisador começa com essas perguntas, o Einstein, ele tinha uma coisa que eu vi no documentário dele que eu fiquei impressionado, ele, a teoria dele, quando ele estava pensando em alguma coisa, ele via, é como se ele visse em três dimensões aquilo acontecendo, e daí ele partia para fazer os estudos, a modelagem matemática em cima daquilo que ele estava idealizando acontecer, não é? E a Bethany e o Manuel Ferrão estavam falando aí, se fosse um corpo, se fosse uma jaca, eu digo o seguinte, não se pode perder todas, pelo menos o Newton teve a sorte de ver. Sem uma maçã. Sem uma maçã. se bem que falam que isso aí, na realidade, é uma fantasia ao redor ainda para tentar dar uma leveza à ideia dele, não sei mais. O certo, Paulo, o certo dessa história do Newton é que houve uma grande peste no ano de 1666, se eu não me engano, e a universidade foi fechada por um ano e ele foi para a casa dele, onde havia macieiras. Então, ele deve ter visto uma maçã cair, mas não na cabeça dele. Mas, assim, pela janela mesmo, no Pomar, ele deve ter visto várias. Então, Betânia e Manuel Ferrão, se fosse um coco ou uma jaca, não ia acontecer nada, porque ele não estava embaixo, ele ia apenas olhar. Primeiro coco, lá, eu acho que não existia, que não existe. E jaca também não, porque a jaca é nosso pé aqui. É verdade. Os dois de azul. Os dois de azul. Obrigado por essa coincidência. É, coincidência. Era por isso, era que lá a macieira era abundante. É isso mesmo. Vamos esperar. Esperava, bom, pessoal, Paulo, é isso, amanhã é dia de batente, não é? Nós vamos voltar. A semana já começou hoje. Temos sexta-feira, feriado, não é? É sexta-feira santa, não é? Feriado nacional. É, a gente descansa um pouco. Agora, como ele falou, imagina uma jacada na cabeça. Aí é para matar um, não é? É. Eu acho que, se cair, esse uma jaca na cabeça do Newton, ele não ia querer saber muito mais de estudar atração gravitacional, não. Ia deixar de lado. é isso. Então, vamos nos despedir aqui, agradecendo a todos. Esse fruto que o Ceau fez aí dessa medição da estrela, a gente vai submeter, Paulo, ainda para algum estudioso dessa estrela, que tente, com a nossa observação, ajudar a decifrar, se essa estrela é dupla, ou não é nada disso. Nosso trabalho pode colaborar com isso. E a gente recebeu uma nova proposta, um desafio para o dia, para a madrugada, se não me engano, é nove, ou é oito, nove, ou é nove, dez de abril, que é para disco... Uma estrela vai ser ocultada por um objeto transnetuniano, se não me engano, chamado Kualar. E aqui na nossa região vai acontecer. Só que aí... Eu não ouvi falar nesse objeto, Romualdo. Eu já li alguma coisa a respeito dele. É uma ocultação mais difícil de ser feito. Ele está bem longe, né? A estrela ocultada, Paulo, vai ter de magnitude 12. E é muito mais difícil a gente registrar isso. Mas vamos tentar, né? Primeiro é o tempo ajudar, né? Ajudar, é. Primeira coisa é isso. Segunda é a gente achar a estrela. E ter certeza que estrela é. Terceira... Eles não disseram que estrela é essa, não? Oi? Eles não identificaram a estrela, não? Sim. Identificam, Paulo. Mas... Como é magnitude 12, a gente não vai ver no olho, não. A gente tem que botar a câmera... A gente tem que colocar a câmera e expor bastante o vídeo, né? Para que mais estrelas apareçam e ter a certeza que ela está ali no meio, no campo, né? A gente tem o nosso telescópio telescópio de maior abertura que a gente pode levar para casa. porque já vai ser de madrugada e não é bom fazer lá na usina, né? De madrugada já não é bom a gente levar. Eu levar aqui para a casa do meu pai, aqui no Trapiche, para tentar. Mas ele é de 8 polegadas. Tem um de 12, mas um de 12, eu sozinho não me atrevo a carregar ele, né? Não me atrevo. É muito pesado. É muito pesado. Mas a gente vai tentando aí, né? A gente vai com o de 8 polegadas. Mas a gente vira essa ocultação. Paulo, eu vou olhar direitinho, porque a gente recebeu esse convite hoje. Lá no grupo das ocultações astronômicas. Por volta das 17 horas, eu abri lá o grupo do Facebook das ocultações astronômicas. e uma pessoa muito voltada para essas ocultações lançou esse desafio e disse, conto com o CAA, né? Eu disse, bom, a gente nunca fez uma ocultação desse tipo. Embora a gente tenha conhecimento teórico, como deve ser feito. Mas, na prática, a gente nunca fez. Depende de muita coisa para dar certo. A principal é o tempo bom. Se estiver chovendo ou nublado, aí nada que a gente possa fazer. Também é uma coisa que me preocupa, Romualdo, que você está falando e eu estou pensando. Sim. A gente tem uma janela ali. Não sei se da sua casa vai ter essa janela para localizar esse objeto transnetuniano. Vai, que ele vai estar a 33 graus de altura. Não, o objeto transnetuniano, a gente não procura, Paulo. A gente procura a estrela que vai ocultar. A estrela tem magnitude 12. O objeto transnetuniano com o OOA deve ter magnitude 20. Aí que a gente não vai ver mesmo. Eu acho que é. Depois eu vou olhar a magnitude deles. Então, o que a gente vai ver, se a gente conseguir, um monte de coisa der certo, é a estrela sumir, apagar e depois aparecer. Isso aí, se eles tiverem a velocidade da estrela, eles podem calcular a dimensão desse objeto também transnetuniano. Pode, pode calcular a dimensão dele. Pode calcular, Paulo, se ele tem satélites, miniluas. E também se tem anéis, porque já foram descobertos anéis nesses objetos. Vai ser interessante isso aí. É. O difícil é a gente captar a imagem. Sim. Eu vou pedir dicas para o pessoal lá. O David também tem umas ideias boas. Eu vou pedir dicas ao David. E vou pedir dicas também ao Paulo Cacela, que eu tenho contato com ele. E ele já fez. Só que ele, Paulo, tem um telescópio imenso. Ele conseguiu fazer uma ocultação dessa, tem em uma das lives que o Paulo Cacela fez, tem um telescópio lá, na casa dele, no observatório dele, que acho que é de 16 polegadas, se não for maior. Se não for algo maior. E ele fez um registro desse. Ele fez. Então, eu vou perguntar para ele, Paulo Cacela, o nosso não é tão assim quanto o seu, mas é de 8 polegadas. Tem alguma chance com uma câmera ZWO, ASE, desse tipo, ser feita, para ver se a gente consegue. Então, não prometemos nada, porque a gente, primeiro, nunca fizemos uma ocultação dessa, mas vamos tentar. A gente pode errar, pode, mas se a gente errar, a gente vai aprender com os erros, não é? Não, com certeza. É a mesma coisa, o modo transportando para uma área que a gente gosta, que é futebol, não é? Só perde o pênalti, ou só converte o pênalti, quem bate. Quem bate, quem não bate, não faz nada. Tem que tentar, ué. Não faz nada. Se der certo, deu. É, é. Se não der, paciência. Fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Vamos nos despedir aqui, Paulo, com César Dariman. Falou, César. Obrigado. Depois, lá para maio, a gente fala sobre aquele assunto, tá? Do telescópiozinho, tá? Depois a gente fala aí, né? Obrigado. Boa noite, Valesca. Manuel Ferrão também, deu boa noite aí. SDR, obrigado, SDR. Manuel Ferrão, boa noite. Boa noite. Boa noite, Valesca. Boa noite, José Sobrinho. Obrigado aqui. Sobrinho também, boa noite. SDR também. A Betânia que vai esperar agora a Jaca cair na cabeça do Newton novamente. Betânia que ontem foi assistir ao show da Simone, né? Vamos lá. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Uma boa semana. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado a todos, César e demais. Olha ela aqui, Betânia rindo. Até a próxima, pessoal. Vamos nos despedindo aqui. Até lá, Paulo. Tchau, obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau.